O Futsal Feminino de 2020 teve um ano cheio e desafiador. Participou de algumas competições. A última participação foi pelo Paranaense Ouro, ficando em terceiro lugar. Para 2021, a manutenção de parte, pelo menos, desse elenco. Isso é bastante importante. A gente vai manter 90% da equipe, até porque acreditamos que a base é importante. Começar um trabalho do zero de novo, eu acho que seria inviável. Nos daria de novo um ano de recomeço. E assim, tendo um base boa, que se foi bem, que fez boas atuações, que se apresentou bem, que teve competitividade, é importante. Outras jogadoras chegam para se somar à equipe. A Sol Escobar, que é fixa à ala da seleção Paraguai, é uma jogadora de 22 anos. O Paraguai tem uma mídia, um apelo muito forte, é uma boa jogadora. É uma boa jogadora, então a gente confia muito, fez uma boa contratação. Até essa indicação foi feita pelo ex-supervisor do Pato, o Gerson, que era o supervisor da seleção Paraguai. Então, acreditamos que seja uma ótima jogadora. A gente vai anunciar hoje e amanhã dois presentes de Natal para a nossa cidade. De hoje eu posso anunciar que de hoje a Luísa Mortolini era uma das alas do Leuas da Serra. De acordo com o técnico Flávio Cressota, serão anunciadas outras jogadoras durante o final de semana e semana que vem, seguindo os protocolos. Para 2021, um ano cheio de competições que iniciam em final de março, começo de abril. Uma Copa Nacional, que é uma Copa de preparação da equipe. A gente tem uma Copa Internacional, com equipes de toda a América do Sul, aqui em Pato Branco. Nós fizemos um pedido da sediação da Taça Brasil, que é os campeões de cada estado. Mas a cidade-sele, a gente fez para a segunda metade do ano. A gente tem a Liga Nacional, que a gente vai voltar a jogar. A gente tem o Campeonato Paranaense. E a gente também vai ter uma competição nacional, que a CBFS vai lançar na semana que vem. E essa competição, ela é estilo a Liga Nacional Masculina. Nós teremos jogos de março a novembro.